o salve salve família belezinha tudo bem com vocês galerinha estamos chegando hoje dia 24 de junho para trazer mais vídeos onde free fire aí que tá muito top então já deixa aquele like para fortalecer o vídeo e não foi inscrito já se inscreve aqui no canal clicando botão de vermelho e é claro ativa a notificação belezinha galerinha hoje chegou coisa bacana mano que é o evento grafitano mas ao mesmo tempo cara também chegou evento grafitano com uma pequena modificação o grafitano é conhecido o que vou trazer a caixa que traz os uniformes de time certo e esse grafitano mano não veio ele veio diferente cara trazendo a skin do carro que é uma skin nova a skin de uma granada de gelo e uma skin pacote mano além da sbd tatuagem na cara emote e mais coisas que a gente vai ver agora e vamos ver quanto que a gente vai gastar para pegar aí um desses itens principais aqui né sabendo que a gente tá aí com essa essa promoção ali de 20% né então vai ser mais barato ainda vamos lá então para começar você vai aqui o grafitano ele tem essas três fases três faixas de prêmios é onde que a parte de cima que a primeira você gira para liberar a segunda e depois você gira um na segunda para liberar a terceira ou seja se você quiser pegar qualquer coisa aqui de cima você vai ser primeiro vai ter que gastar 9 diamantes aqui e depois 19 diamantes aqui 79 diamantes aqui certo e depois para pegar um desses três aqui em cima 179 beleza assim que funciona o evento grafitano e a gente já vai ver aqui que que a gente consegue pegar aqui desse evento nos três primeiros giros certo vamos lá primeiro a gente tem que gastar 9 diamantes para poder liberar a parte de cima então aqui na parte de baixo tem que cair uma caixinha bacana que é que eu não tenho um item que eu não tenho ainda eu vou pegar esse aqui beleza essa caixa aqui também é bacana cara caixa de jogos tá legal ela tá mas é ela acho que vai ser o último a ser pego aqui debaixo acho que vai vir esses três aqui primeiro e depois que vem ela tá por 9 diamantes tá compensando né mano se pegar uma tatuagem de rosto aqui por 9 diamantes tá bacana montar um preço razoável né mas aí vamos ao que interessa já liberei aqui a parte de cima de cima essa camisa que eu já tenho isso aqui eu já tenho e isso eu também já tenho meu interesse é a SVD que ainda não tenho então eu acho que ela não vai cair agora então você já vou pagar praticamente 79 Dimas para pegar o que eu já tenho provavelmente exatamente ó 79 Dimas eu paguei para pegar estilhaços tá esse aqui foi estilhaço que eu ganhei vamos lá e aqui agora sim vem no prêmio que eu quero então eu acho que venha o gelo primeiro depois vem o carro e por último virar essa esquina mas eu só vou fazer um giro aqui só para ver qual que vem eu queria avisar olha ver o carro primeiro cara bacana mas não compensa você trocar aquela esquina do carro McLaren por esse aqui né mano mas tá aqui peguei ele é essa esquina que é legal é será que compensa pegar acho que sim vamos tentar então vamos lá vamos ver o que que vem agora exatamente pronto eu não queria aquele gelo ali mesmo porque eu vou pegar o gelo também vamos pegar tudo aqui de cima então os três prêmios eu peguei por 179 diamantes cada prêmio né então deu 179 vezes 3 galera 179 vezes 3 eu 537 de uma ali mais 90 mais 79 embaixo foi para liberar ele de cima e mais 9 na parte de baixo então gastei 625 diamante ou seja r$ 20 de recarga praticamente né r$ 20 no recarga jogos dá 618 se não me engano 618 diamantes então é mais ou menos isso que você vai gastar você tentar pegar os três aqui de cima tá assim isso sem pegar aqui nada aqui de baixo já pulando direto por de cima compensa galera eu acho que compensa sim porque por 600 vamos for por no 800 900 900 não 700 lima você conseguir pegar uma skin de carro rara um gelo e um pacote novo cara compensa isso fora os dois prêmios e baixo né então eu acho que tá compensando mais comendo aí embaixo que que você achou se tá fácil se não tá e aí você já comprar o passe de elite comenta aí ao passe de elite então a gente tá saindo por 90 de uma gente for aqui deixa eu mudar acho que se eu mudando aqui aparece não é aqui mesmo tá aparecendo se você tiver 90 por cento de desconto você vai pegar o passe baratinho ou 60 de uma se você não tiver aí você vai pagar um pouquinho mais caro nele mano mas tá compensando eu acho que tá compensando esse esse pacote espaço de elite agora tá até por conta das mais esquinas né mas também vamos valendo a escala megalodonte eu acho que esse cara né mano então a megalodonte ela tá aqui nesse evento também o sorte royale nesse aqui é mais difícil que você tem que gerar pelo menos cinco vezes e os giros a cada vez vão aumentando é 9 29 59 99 299 399 599 para você pegar todos os prêmios aqui pode ser que você com 9 diamantes simplesmente já pegue ela e pode ser que aqui não então fica ao seu critério além disso a gente também tem que ser outro escolha royale que tá finalizando de hoje para amanhã amanhã ele finaliza acaba ele então se você ainda não pegou também tem que correr para tentar pegar aqui eu acho que não vem mais desconto para cá porque já veio desconto então aqui não tem mais desconto diamante royale faltam 14 dias para acabar ele e tá chegando o novo diamante royale aí galera que em breve dia trazer o vídeo mostrando o que que vai ser 20 dias para o fazer o fim da incubadora também e o ouro royale que é o mais aguardado por todos ainda falta mais de um mês aí 44 dias para estar finalizando e o arma royale 21 dias é então é isso vamos ver que tem mais aqui faltam dois dias para batalha de novo amanhã para tá chegando o novo evento redenção um novo amanhã dois dias dia 26 e somente no dia 26 que vai estar aberto ali para você deixa eu fazer só um desenho de qualquer equipe a gente passar aqui ó e faltam dois dias então né mano para você tá chegando e tá podendo liberar aqui a skin principal e as do cascudo aqui né pacote cascudo eu só não disse que bonito mano é o cascudo tremo em terra essa aqui vai estar liberando daqui a dois dias somente tá que vai estar liberando aqui para você fazer que o restante dia 26 então não se preocupe que vai chegar aí de grátis e também galera no dia 26 você vai fazer o login para tá coletando essa prancha galera essa prancha muito top também dia 26 então já vai se preparando aí para dia 26 você conseguir entrar e resgatar essas esses dois itens que poucas pessoas vão ter só vai ter quem jogar nesse dia passou esse dia já não vai dar mais de você jogar beleza não vai dar mais de você pegar ela o caminho para o novo amanhã caminho para o novo amanhã galera é onde você vai estar coletando aquela skin do jipe talvez você já tenha visto alguém usando esse jipe aqui ó o jipe tempestuoso e aqui que você coleta tá então não esquece de você passar aí para coletar beleza então galera eu acho que essas são as novidades é um recarga machete glacial também é quando você fizer a recarga automática você já pega se for de 500 dimas e é isso mano então é isso lembrando também que hoje é quinta-feira dia de ganhar de pegar dog tags para sua guilda então se você tiver sua guilda aí hoje a dia de você tá jogando aí o modo CS de preferência né que é o mais rápido que tem para você ganhar é as tags aí para sua guilda beleza a minha guilda ainda tá com vaga galera quem quiser aí deixa seu id aí eu vou tá mandando a solicitação de guilda a minha guilda tem vaga aqui ó porque a galera saiu ainda tem 20 vagas na guilda tá é se der de colocar a tag mano a gente fica agradecida pode ver que a galera que já tem tag e outra galera que não tem saiu né mano mas estamos aí em busca das salinhas e em breve vai ter campeonato dentro da minha guilda tá que vou tá fazendo aí então é isso galera esse é o vídeo de hoje só que vocês tenham curtido fiquem todos com com Deus e eu fui galera valeu